Oi, incríveis! Bem-vinda ao vídeo 1 dos nossos 30 dias juntas. Hoje vamos falar sobre resistência, porque tiveram bastante pedido sobre resistência. A resistência tem a ver com o trabalho que você acha que tem que fazer para receber o que você pediu. E aí que tal o problema? Porque você tem que sentir, você não tem que ficar focando no trabalho. É aí que a gente erra muito, porque a gente pensa assim, é isso que eu quero, eu sei o que eu quero, mas então como é que eu vou receber isso? O que eu tenho que fazer? Aonde que eu estou errando? Por que não aconteceu? Aí você começa a... O que está prevalecendo aí, o sentimento aqui, é de falta, porque ainda não aconteceu, não tem, é uma coisa que eu quero. O que eu preciso fazer? Eu quero mais dinheiro? Como é que eu vou fazer? Eu quero um relacionamento? Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? É aí que começa a resistência, porque é aí que começa o sentimento de estou perdida, como é que eu vou continuar a partir daqui? Eu estou aqui, quero chegar lá, mas vamos falar sobre isso. O motivo desse sentimento, o motivo desse atraso, é que você não tem como receber uma energia sentindo outra. Você não tem como... Você não é compatível, você está, na verdade, repelindo o que você quer. Então, você não tem como atrair riqueza se sentindo pobre. Não tem como emagrecer se sentindo gorda. Então, é o seu sentimento que está ou atraindo ou repelindo o que você quer. Então, você tem que primeiro trabalhar em ser compatível, em receber, porque senão você está tendo essa resistência o tempo todo. Está tudo aqui, porque se você trabalhar no que nós vamos falar hoje, esse outro tipo de resistência, que é a resistência que é de você se sentir insegura para fazer as coisas que você quer, porque são diferentes, e todo o seu sistema físico é preparado para a sua sobrevivência. Então, quando uma coisa é nova, por isso que a gente resiste à mudança. A coisa nova, você fica tudo assim, peraí, eu não sei se a gente vai sobreviver a isso. Então, você fica caindo no seu automático, no que você já está habituado, no que você já sabe que você sobrevive. Então, por isso que é difícil fazer uma mudança drástica, uma mudança que é tudo novo. Então, se você trabalhar nesse jeito que a gente vai falar aqui, de ir trabalhando nos seus sentimentos, esse outro tipo de resistência também fica fácil. Na verdade, é um tipo só. É que você está resistindo aos seus sentimentos. Então, quando você trabalha o sentimento, tudo muda. A sua energia muda, o que vem para você muda. Mas tem um detalhe, e que isso não é rápido, daqui para cá. É uma rota, é um caminho. Aí que está a arte. E eu falei isso porque tem muita gente que fala assim para mim, é, Júlia, mas não é só pedir, porque essas pessoas ficam falando sobre lei da atração, e aí fica parecendo que eu vou ficar sentada meditando, vai cair um monte de dinheiro no meu colo, ou vai tocar a campainha e vai vir o meu relacionamento ideal. Mas não é assim, porque é a ação, ninguém fala da ação. Porque é o seu sentimento que vai atrair tudo. Então, o seu sentimento que vai comandar as ações, que vão, a partir do seu sentimento, você vai saber o que fazer. Você vai estar automaticamente, naturalmente, sabendo como prosseguir, sabendo como seguir, porque você está compatível. Porque, olha, dificulta muito você focar só na ação, enquanto o seu sentimento é de falta, o seu sentimento é de que não está na hora, não estou merecendo, você está sentindo uma coisa, fazendo outra. Isso vai continuar indo para o caminho errado, não vai, sabe, não vai adiantar muita coisa. Mas se você focar no sentimento, a ação vem naturalmente. Então, é só mudar a ordem das coisas. Foca no sentimento, que você vai tomar atitudes alinhadas no caminho certo, na direção certa. Então, e a gente vai focando aos pouquinhos no sentimento, e é por isso que é importante fazer o diário também, porque você vai, todo dia, se treinando, se colocando sempre nessa energia, sabendo como se sentir. Então, você vai ficando cada vez mais compatível para o que você quer, porque você está chamando essa energia toda vez. Chamando. Mesmo que cada vez é um pouquinho... Às vezes é só no momento que você está escrevendo que você consegue sentir. Depois, no resto do dia, você vai no automático e começa a pensar em problemas e preocupações, sem querer, vai saindo da rota. Mas se você tiver, pelo menos, aquele momento que você sabe como é que sente, como você quer se sentir, você atrai aquele sentimento, você vai cada vez ficando mais fácil. Cada vez você vai sentir isso por mais tempo. Então, o truque está em sentir e permitir. Você começa a se perguntar assim, como é que a pessoa que já tem isso que eu quero, que já é do jeito que eu estou pedindo, como é que essa pessoa, como é que eu vou me sentir? Como é que eu acho que eu vou agir? O que vai mudar? Começa a se colocar nessa situação, trabalhando nessa energia compatível. No exemplo de abundância financeira, você pode começar a perceber de que maneira a sua vida já é abundante, que você já tem disponível para você. água, eletricidade, saúde, amizades, natureza. O que é que você tem que te faz sentir abundante? Abundante de vários jeitos. Começa a manter mais essa sensação de abundância na sua vida, de liberdade, que muitas vezes também o dinheiro é liberdade, você quer se sentir livre para fazer mais coisas, viajar mais. Como é que você pode começar a dar esse espaço, a começar a se sentir mais livre, trazendo essa energia mais para perto de você, de se sentir abundante agora, do jeito que você puder, de se sentir livre agora, do jeito que você puder. De que maneira você é livre já agora? Porque você é uma pessoa livre, você é tão livre, que você escolhe se sentir presa. É muito importante lembrar que você está sempre em movimento, as coisas estão sempre em movimento, não tem essa sensação que você tem que está parada, que está presa numa situação, é simplesmente você reescolhendo isso sempre. Você está sempre recriando, reescolhendo essa sua situação, uma escolha. Então, uma outra técnica também é de você começar a perceber como é que você fala com as pessoas, qual é o pensamento que mais repete para você, como você se sente na maioria das vezes. Aí que tem as informações sobre por que você está atraindo o que você está atraindo, porque é a maior parte do tempo, o que você sente, do que você fala, o que você está pensando, com o que você está se preocupando. começa a prestar mais atenção nisso e começa a, aos poucos, ir mudando isso, escolhendo pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, para ir sendo mais compatível com o que você quer. E aí tem um exemplo que ilustra isso super legal, que é do Abraham Hicks, e eles falam assim, imagina que você entra no carro, coloca no GPS a sua rota, o seu destino, e aí o GPS, antes de começar tudo, fala assim para você, onde é que você esteve? Então, não acontece isso, né? Então, não importa o que você está criando até agora, o que você está sentindo até agora, é simplesmente aonde você colocou, o que você quer dizer, o seu pedido é atendido, você pediu, está ali, ele sabe certinho para onde você quer ir, você colocou lá, esse é o meu objetivo, e a rota foi calculada, a rota está ali para você certinha. E aí o GPS fala assim para você, a rota está aqui, em azul, segue a rota azul. E aí você segue a rota azul. E o que significa para você ficar nessa rota? Porque você já pediu, lembra, você pediu, já é atendido, já tem a rota. Como é que você fica nessa rota? É como você se sente, são os seus sentimentos. É o seu GPS, é o seu sentimento. Você está se sentindo bem? Você está indo, você está na rota. Quando você começa a desviar da rota, o GPS fica assim para você, volta para a rota, assim que você puder, você faz o retorno, faz o retorno, começa a estar na rota errada, ele fica te avisando, o seu sentimento também. Você começa a se sentir mal, sentir mal, sentir mal. É esse aviso. E aí você pode sempre voltar para a rota certa. Você pode sempre mudar como você está se sentindo. E isso não precisa ser rápido. Ninguém tem essa expectativa de que um segundo pediu e já está no objetivo que você pediu. tem tudo a ver com essa rota e é devagar, não precisa ser rápido. Você vai aos poucos, está trabalhando no seu sentimento, você vai ajustando os seus sentimentos de acordo com o que o seu GPS interno está mostrando para você se você está na rota. Fazer a questão de se sentir bem é muito importante. Mas também de você não ficar assim, ah, saí da rota e agora, meu Deus, estou para sempre aqui, estou para sempre aqui. Não, você sempre pode ir ajustando e voltando porque você sabe qual é a rota e o que tem a ver com o que você está sentindo. Então, não se preocupe que se às vezes você dá uma saídinha e a intenção aqui, o importante é você aprender a se, a permitir. Quando você permite, fica tudo mais, fluindo melhor. De você saber que com certeza você está no caminho certo. Mesmo que às vezes se sente mais rapidinho, você pode voltar. Tá? Ficou claro? Confia que a rota está ali para você. É isso que eu estou querendo dizer. A rota está ali certinho para você. Você pediu, já está ali. Isso é automático. O seu trabalho é se alinhar energeticamente a isso, quer dizer, seguir a rota. Se alinhar energeticamente significa simplesmente sentir que já é agora. Sentir que está dando certo. E permitir, confiar que esse caminho está ali para você. E ainda no exemplo do GPS, tem o seguinte, você está aqui, a rota está aqui e aí você sabe o seu trabalho que a gente falou antes. Você vai se sentindo, vai mantendo na rota. Mas você nunca vai chegar no meio do caminho. Normalmente, se você entra no carro e bota no GPS, você não vai chegar assim no meio do caminho e vai pensar assim, eu não sei mais se eu vou para o destino certo, se eu não estou reconhecendo esse lugar, eu não estou achando esse lugar legal e eu acho que eu vou voltar porque para lá eu conheço. E é isso muitas vezes que acontece com a resistência. Você vai até o meio do caminho e volta, vai até o meio do caminho e volta, porque você não confia que se você continuar, você vai chegar no seu destino. Então, em vez de se perguntar o que eu posso fazer, que aí já vem junto com um monte de resistência, você pode perguntar como é que eu vou me sentir, como eu escolho me sentir, começar a se sentir, como eu posso me sentir melhor sobre aquilo que você está querendo mudar, como é que eu quero me sentir. Então, moral da história, faz questão de se sentir bem, confia que tem a rota ali sempre disponível para você, confia no que você está sentindo, porque se você fizer isso, fizer questão de se sentir bem, e não tem, é impossível não acontecer, isso é lei, lei natural. Então, se você fizer a questão de se sentir bem, as coisas vão alinhando para você, a rota vai ficando cada vez mais clara e as coisas vão dando certo cada vez com mais facilidade. E um lembrete também é que você nunca vai chegar lá, não vai estar sempre perfeito. Você vai chegar aqui nesse destino e daqui você vai pensar assim, tem um outro, tem um outro, porque esse chegar lá, você morreu, se você está vivo, você vai estar querendo sempre chegar de um lugar até o outro, de um lugar até o outro. Então, esse lance que é clichê aí de ficar falando é curta a jornada, é divertido, é curta agora, se divirta agora, é muito importante, porque agora, onde você está, não tem lugar melhor, não tem lugar mais perfeito para você estar do que aqui e agora, fazendo o melhor possível com o que você tem, onde você está e como você é nesse momento. Então, divirta-se e confia que o que você pediu já está pronto para você sempre. Até o próximo vídeo, amanhã. Não deixe de colocar a sugestão aqui, continuar essa conversa e não esquece de curtir porque você super curtiu e que você está achando super legal que vai ter 30 vídeos agora e não esquece de assinar também para receber por e-mail se você achar legal receber o texto junto com o vídeo por e-mail. Tchau!